O que o consumo de álcool tem a ver com nutrição? Os efeitos do consumo de álcool são resultado de sua metabolização, que produz e libera toxinas no organismo. Mas seus impactos à saúde vão muito além da embriaguez e da ressaca. Além de ser tóxico, o álcool pode interferir na escolha dos alimentos e na forma como o organismo metaboliza e absorve as vitaminas e micronutrientes. Isso afeta a produção de enzimas e absorção, armazenamento e excreção das vitaminas A, C, D, E e do complexo B, além dos minerais como o magnésio, o zinco e o selênio. Os impactos do consumo excessivo de álcool na alimentação ainda são um enigma para diversos nutricionistas. Mas não se engane, a curto prazo, o consumo abusivo de álcool estimula o apetite e a ingestão de calorias. Mas a longo prazo, o consumo abusivo pode levar à desnutrição e à obesidade, além de piorar o estado nutricional geral, aumentando o risco para diversas doenças. A melhor forma de preservar a saúde é através de um estilo de vida saudável. Por isso, além de praticar uma alimentação equilibrada, observe também o consumo de álcool. Para a pessoa que decidir beber, vale também a regra do equilíbrio e da moderação. Gostou desse vídeo? Compartilhe e nos ajude a divulgar essa campanha. Obrigada!